Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Retorno com informações importantes a respeito do nosso glorioso que entra em campo amanhã às 21h30 para enfrentar o Goiás lá em Goiânia. Lista de relacionados, jogadores que estão voltando, jogadores que não viajam por conta das lesões, jogadores que já estão recuperados e mesmo assim não estão relacionados além de uma estreia na lista. Fique comigo até o fim deste conteúdo robusto. Antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 40 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, lista de relacionados para a partida de amanhã contra o Goiás. Gatito Fernandes está com a seleção paraguaia e não atua contra a equipe do Centro-Oeste. O Botafogo tem, então, para o gol, Lucas Ferri, Douglas Borges e Igo Gabriel. Na lateral direita, uma ótima notícia, o retorno de Rafael. Então, para a lateral direita estão relacionados Rafael e Sarávia. Para a lateral esquerda, o Hugo retorna e temos também o titular Marçal. Para a zaga foram quatro nomes relacionados. Adrielson e Cuesta, a dupla titular. Canu e Felipe Sampaio. E no meio campo, muitos desafios para o técnico Luiz Castro. E por isso é importante entendermos o que acontece na semana de treinamento. Muita gente me pergunta qual jogador eu colocaria em tal posição e eu sempre faço questão de pontuar que é muito difícil falar sobre isso não acompanhando os treinos durante a semana. Por exemplo, o Eduardo está suspenso e eu queria a entrada do Gabriel Pires no time titular. Para isso, eu vinha dizendo no canal que no jogo contra o Goiás eu tiraria o Lucas Fernandes e colocaria o Danilo Barbosa ao lado do Tietê para que eles pudessem dar proteção ao Pires no meio campo. Acontece que o Eduardo está suspenso. Descobrimos recentemente que o Lucas Fernandes está lesionado em tratamento e descobrimos hoje que o Danilo Barbosa também está em tratamento e não viaja para jogar no centro-oeste do país. Então, o Botafogo tem o Tietê, tem o Gabriel Pires tem o Piazon que pode jogar por dentro também o Del Piage, o Sauer que pode jogar por dentro pessoas para que o Luiz Castro consiga montar um meio campo mas que já não vai ser tão parecido com a estrutura anterior. Não duvido até mesmo do Castro mudar o esquema para um 4-4-2 de repente com o Pires atuando por dentro ao lado do Tietê com mais liberdade, claro, que o Tietê numa ponta o Vitor Sá, por exemplo na outra o Jefinho mais à frente o Júnior Santos ao lado do Tiquinho Soares. Isso pode acontecer, como pode acontecer no Matheus Nascimento entrar e jogar como segundo atacante também. São possibilidades o Luiz Castro tem um quebra-cabeça para montar e tem que montar não tem jeito. Continuo falando a respeito dos relacionados então, como já citei aqui alguns jogadores nós temos ainda o Júnior Santos relacionado o próprio Piazon, o Sauer, Vitor Sá o Jefinho, Matheus Nascimento, o Tiquinho Soares e também o Jacob Montes que está sendo relacionado pela primeira vez é um estreante nas listas de relacionados do Botafogo de futebol e regatas. temos nomes de qualidade eles têm que entender o que o Luiz Castro vai pedir para o jogo de amanhã o Botafogo tem que estar muito atento porque a partida é dificílima o Goiás não está para brincadeira eles também têm desfalques Pedro Raul está suspenso o Vinícius voltando ainda não 100% aliás, não estando 100% recuperado de uma lesão também não joga ele que vem sendo importante vem dando muitas assistências no ano de 2022 lá no Goiás então a tendência é que tenhamos um jogo muito bom independentemente dos lesionados dos suspensos dos dois lados o Botafogo precisa jogar muito forte porque o Goiás vem para cima jogando em casa quando eu falo vem para cima não é na estrutura no modelo de jogo mas é para aproveitar as oportunidades o Botafogo não pode dar essas oportunidades à equipe do Centro-Oeste vamos atualizar aqui agora quem está em tratamento e quem está recuperado além daqueles que estão recuperados e não viajam para a Goiânia pois bem galera o Botafogo tem em tratamento ainda o Breno o Kaique o Daniel Borges lateral direito o Lucas Fernandes agora e o Danilo Barbosa também recuperados Carlinhos lateral esquerdo que não está relacionado PK isso mesmo o Patrick de Paula já está recuperado também ele que teve uma paralisia facial mas também não foi relacionado e o Joel Carlos Zagueiro também está recuperado e não foi relacionado para a partida de amanhã Del Piage e Hugo estão recuperados e também relacionados conforme eu trouxe aqui na hora da lista este é o Botafogo para amanhã para enfrentar o Goiás galera Luiz Flávio de Oliveira é isso mesmo eu desci o tom porque a gente já conhece Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo entre Goiás e Botafogo já sabemos que o Botafogo vai ter que jogar muita bola para vencer o Goiás em Goiânia o Botafogo tem que passar por cima não pode pensar em outro resultado se não a vitória se ela não vier depois a gente tenta desvendar os motivos falando do nosso time agora mas o Botafogo tem que jogar como já falei aqui muito forte tem que ir para cima com consciência qualidade e capacidade muito foco entendimento daquilo que tem que ser feito vamos acreditar a qualquer momento eu volto aqui no canal Fabiano Bandeira para falar mais a respeito do nosso glorioso galera é o seguinte trazendo o recado novamente hoje às 18 horas tem Domanda Podcast se inscreva lá no canal Domanda Podcast eu e meu amigo Thiago Grachê todas as terças às 18 horas o nosso entrevistado de hoje o Vaguinho que apareceu hoje mesmo no Cafézinho com Escobar aqui no Globo Esporte do Rio de Janeiro ele que também é redator já foi redator do Zorra escolhendo o professor Raimundo e tantos outros programas assim como é jornalista e fez história no Bom Rock Bola na Rádio Cidade e em outras também estamos muito juntos saudações alvinegras aquele abraço valeu fui